Olá, no vídeo de hoje eu vou mostrar como nós podemos utilizar o formulário do Google para inserir os dados aqui na tabela do Google Planilhas. Então, acompanhe comigo. Bom, primeiro o que nós temos que fazer é vir aqui no menu Ferramentas e aqui eu tenho essa opção de criar um formulário. Vou clicar nela e veja que ela vai me redirecionar para uma outra janela. Nessa janela, ele já vai me mostrar aqui caso eu queira fazer um tour, mas aqui no caso vou colocar não e aqui ele já está mostrando a cara do Google Forms. Como funciona? Aqui eu tenho o nome do meu formulário, caso eu queira alterar é só clicar aqui e ao clicar, por exemplo, aqui no título eu posso alterar o título do meu formulário. Aqui eu vou colocar, por exemplo, formulário de cadastro. Aqui se eu quiser eu posso colocar uma descrição, mas logo abaixo ele já me permite colocar as perguntas. Bom, aqui nós vamos colocar a pergunta. Qual é o seu nome? Veja que aqui ele já mudou para uma resposta curta. Se eu quiser adicionar mais perguntas, é só clicar aqui no símbolo de mais uma pergunta. Pronto, agora ele já me abriu uma outra caixa de pergunta e vamos colocar aqui, ó, qual é a sua data de nascimento. Veja que aqui ele já mudou para o campo de data e aqui eu consigo formatar o modelo. Vamos adicionar aqui mais uma pergunta e vamos colocar qual é o seu gênero. Bom, aqui ele vai me permitir eu escolher qual é o tipo de resposta que eu posso dar. Veja que aqui ele me traz todas essas opções e aí eu seleciono aqui melhor se adaptar a minha pergunta. Aqui no caso eu vou colocar múltipla escolha e aqui na primeira opção eu vou colocar feminino. Se você observar aqui em cima, ele já está me dando algumas sugestões. Então eu vou colocar aqui, ó, masculino e prefiro não dizer. Pronto, nós temos essas três opções aqui. E agora eu vou adicionar mais uma e vamos colocar aqui, ó, como você me conheceu. Aqui vamos deixar em múltipla escolha e vamos colocar aqui, ó, YouTube, Instagram, Facebook, pessoalmente. Ou eu tenho essa opção aqui, ó, de adicionar outros. Vou clicar aqui e veja que ele já me exibe uma opção outros onde a pessoa tem que preencher. Bom, essa pergunta eu quero que seja obrigatória. Então aqui embaixo ele tem essa indicação se a pergunta é obrigatória ou não. No caso eu vou marcar como sim e vamos voltar para as outras e também. Então aqui em qual gênero também e aqui data de nascimento e por último qual é o nome. Pronto, ele já fez a marcação para todas. Caso eu queira visualizar esse formulário, eu posso clicar aqui em visualizar. Pronto, ele já está me mostrando uma prévia de como será o formulário que as pessoas irão preencher. Como é uma prévia, eu não consigo enviar. Para eu enviar, eu preciso o quê? Eu preciso voltar aqui no meu formulário e publicar. Está vendo aqui em cima? Então eu vou clicar agora no menu publicar e aqui ele vai me dar algumas personalizações. Porém, vamos manter essa mesma e vou clicar em publicar. Se você observar aqui, ele já vai fazer a publicação deste meu formulário. Veja que agora eu consigo gerenciar as respostas e se eu clicar nesse botão, veja que ele já vai me trazer aqui o link deste formulário. Vou clicar aqui, ele me mostra o link completo, porém se eu quiser eu posso encurtar essa URL. Vou clicar aqui no botão copiar, vamos clicar aqui em salvar e vou abrir uma outra aba da minha janela, vou colar aquele link e dar um Enter. Pronto. Veja que aqui ele já vai trazer o meu formulário. Aqui ele já dá a indicação que o salvamento é automático. Vou dar um OK e pronto. Aqui ele já está trazendo o meu e-mail, ou seja, o e-mail que eu estou logado nesse momento. E aqui eu já posso começar a preencher. Bom, aqui eu vou colocar Maria das Dores. Aqui em data eu posso tanto informar ou clicar aqui e escolher uma data. Bom, no caso vamos colocar aqui 15 do 12 de 1977. Posso escolher o gênero. E embaixo vamos responder a última pergunta. Vou selecionar aqui YouTube e já podemos enviar o nosso questionário. Veja, aqui ele já está falando, a resposta foi registrada. E se voltarmos agora lá no nosso formulário, veja que ele criou aqui, ó, resposta ao formulário 1. Se eu clicar nele, ele já trouxe aquele primeiro registro que eu cadastrei. Vou selecionar aqui e vou dar um redimensionar para que nós possamos ver todas as perguntas. E pronto. Aqui eu já tenho o primeiro item cadastrado. Vamos cadastrar um outro. Vou vir aqui no meu formulário. Vou clicar aqui, ó, enviar outra resposta. E aqui vamos colocar João, Paulo, data de nascimento. Vamos colocar aqui, ó, 31 do 12 de 1968. Aqui ele vai ser do gênero masculino e me conheceu pelo Instagram. Vou clicar e enviar. E pronto, a resposta foi enviada com sucesso. Voltando aqui no nosso formulário, nós temos agora a informação atualizada corretamente. Caso eu queira trabalhar com essas informações, é só me referenciar ao nome do formulário, que aqui eu posso colocar como formulário de cadastro. E pronto. E agora nós podemos acessar essas informações. Vamos ver como. Vou vir aqui na minha aba. Vou clicar aqui na minha célula com sinal de igual. E vamos colocar agora formulário. Veja que ele já me trouxe aqui o formulário com aquelas informações. Vou selecionar tudo aqui e vou dar um Alt e Enter para ele colocar dentro da função Array Fórmula. E vamos dar um Enter. E pronto. Agora eu tenho aqui acesso a todas as informações. E você, gostou desse conteúdo? Então, não esqueça de dar um like, se inscrever no canal para receber mais informações sobre o Google Planilhas. E comente aqui embaixo qual outra dúvida você tem com relação ao formulário aqui do Google Planilhas. Um grande abraço e te encontro no próximo vídeo.